Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo da Página Pre-Grande Região Hoje eu tô aqui no estacionamento do Literal Prazer Shopping Vou sair, né, sentido São Vicente, sentido Portinho E deixa eu colocar aqui um comprovante que eu acabei esquecendo Falar com o moço aqui Agora vamos continuar aqui gravando o nosso videozinho Nunca se esqueçam, né, de saber onde tá o comprovante, né Senão você tem que pagar 20 reais aqui no Literal Prazer Shopping Não importa o horário que você vem, o horário que você fique, né E no caso eu fui lá no Açaí e aí acabei pagando somente 3 reais Porque eu levei o comprovante da compra, né Pra mim acho isso um absurdo, sinceramente Porque já aconteceu a mesma coisa no atacadão E a gente só mostra a nota e apresenta, né A pessoa sabe que a gente tá lá Ainda mais o horário que eu fui Fiquei menos de 40 minutos no mercado Mas faz parte, né, o procedimento E agora partiu, curtiu, né Hoje o trânsito tá bem carregado Porque o pessoal tá indo pra São Paulo O pessoal indo trabalhar Agora já são umas 8h45, mais ou menos E bora lá, toma cuidado com o radar que tem aqui, né É 60 por hora Hoje tá bem tranquilo, né Hoje praticamente ninguém vai passar dessa velocidade Mas se a gente não tomar cuidado, né, não prestar atenção Acaba passando Liga os faróis também, né Essa dica a gente sempre dá Porque a gente fala que não precisa mais A gente fala que precisa, né Toma cuidado com os ônibus também aqui A gente tem que ir pela faixa 3 No Praia Grande E olha lá Tá chegando aqui no Coutinho E é só fazer esse retorno, né Pro Praia Grande Com esse turno que ajudou bastante, né Mas ontem Tava muito cheio, né E na verdade A gente tá mostrando esse lugar Porque muita gente pergunta Muita gente quer conhecer o Coutinho, né E muita gente nem conhece, na verdade Então é sempre bom Sempre bacana mostrar as coisas diferentes aqui na cidade Depois eu quero mostrar no parquinho O parque, né O parque da cidade Aí é só fazer o retorno no viaduto do sol E o pessoal que vem de São Paulo Assim que você chegar na Praia Grande É só você entrar primeiro à direita Porque você faz o trato certinho Tem que tomar cuidado aqui na Praia Grande Porque tem muita moto, né O pessoal anda bastante em moto Então é sempre observa Pra não dar nenhum tipo de problema Deixa eu fechar os vidros aqui Que eu tô meio rouco também Falei bastante ontem, né Na praia a gente grita bastante Infelizmente porque não tem jeito, né A gente que trabalha com o comércio A gente vai falando alto, falando alto Principalmente porque a gente Tá escutando o barulho do mar direto Aí o barulho do mar Querendo ou não atrapalha bastante, né E é ruim demais, né É ruim demais e acontece, né Fazer o que é assim mesmo Fica vendo hoje como lá é segunda-feira E é dia do funcionário público Tem muita gente, né Bastante gente Vem pra cá pro portinho Vem curtir, vem aproveitar, né Eu vou mostrar só a parte do estacionamento E vou dar uma volta Até lá o portinho Acho que nem vou mostrar o estacionamento Parece que tá fechado lá Pra carro, né Só pra Que acho que vai ter algum evento Alguma coisa lá E sempre tem, né O legal daqui É que sempre tem algum tipo de evento Sempre algum evento bem bacana Então É bem legal, né E Dia do funcionário público ainda Mas tá Tá bem cheia mesmo, viu Parece que vai ter Alguma atividade física Alguma atividade física Alguma atividade esportiva, né Tem muita gente Mas Como vocês podem observar É muito grande, né O estacionamento O estacionamento é gigante E Tem umas Áreas demarcadas aqui Eles colocaram proibido estacionar desse lado Porque todo mundo estacionava, né Mas é É isso aí que eu queria mostrar Vai ter bastante evento Pelo jeito O sindicato tá pré-grande É E Tá certo, né Que vai ser Um espaço nosso Um espaço Bem bacana Não é só tanto de Lugar que dá pra estacionar O moço Pegou a placa ali, ó O moço da Kombi Ele acabou acertando a placa Mas é isso aí É isso que eu queria mostrar Mostrar um pouquinho do portinho Mostrar que tem bastante atividade aqui, né E Quem puder Venha Curta, né Ó Pelo jeito vai ter feira de artesanato Vai ter bastante coisa legal aqui hoje Na cidade de Pré Grande E eu saí de lá do Litoral Plaza Shopping, né E não esqueça um cartão Porque Se esqueceu é Quase diz Tem que pagar, né Uns 20 Ou uns 3 reais Pra comprar alguma coisa Fica a dica, né Compre alguma coisa no açaí Que saia mais barato Eu mesmo nunca mais vou lá Porque Eu acho um absurdo Eu tenho que pagar isso Mas, né Fazer o que? Faz parte Tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo